Será exibido amanhã na sala PF Castal o documentário Sioma, o papel da fotografia dirigido por Eneida Serrano e Karine Emerich, ela que está aqui. Vamos começar falando do Sioma então, quem foi ele? Então, Sioma foi um ucraniano que veio para Porto Alegre no meados do século passado como, ele era um retocador de fotografias. Aí no final da guerra, aquelas histórias, ele tenta emigrar para a Argentina e não consegue, por um problema de saúde do pai dele, porque vinha a família toda, eles vêm para Porto Alegre. E aqui ele trabalha com fotografia do ponto de vista profissional, com um estúdio fotográfico em que ele atende pessoas noivas, principalmente, tinha o desejo de serem fotografadas pelo Sioma Breitman. E ele desenvolve, paralelo a isso, um trabalho autoral com populares, Retratos de populares. Foi o grande trabalho autoral do Sioma, pelo qual ele se tornou conhecido mundialmente, porque ele tinha a prática de reunir esse material fotográfico dele, viajar e mandar para salões fora do Brasil e expor. Então, ele basicamente trabalhou na Rua dos Andradas com um estúdio fotográfico e divulgou a fotografia, incentivou também novos fotógrafos. E a gente procurou, através desse filme, prestar uma homenagem à fotografia na pessoa do Sioma. O filme não se pretende, assim, uma biografia desse fotógrafo, né? Ele usa como elemento narrativo essa história de vida, mas traz o trabalho aqui. A gente já está vendo algumas imagens, né? Esse retrato, por exemplo, chama o Caráter. O Caráter era um vendedor de bilhetes da Rua da Praia, que ele fotografou e é uma das fotografias dele que mais circulou pelo mundo. Esse é um dos filhos. Então, a gente tem a história contada em primeira pessoa pelos filhos, que foram muito fotografados pelo pai, né? Hoje a gente vê a fotografia digital e vai esquecendo que um dia ela já foi um objeto raro e de desejo para muitas pessoas, que não tinham acesso aos equipamentos. Essa é uma foto do Sioma e da sua esposa, né? Contando um pouco um dos motivos que o fez também vir a Porto Alegre foi o casamento com a Rosa, que também foi sua musa inspiradora, né? E a partir desse retrato que ele faz dos populares aqui em Porto Alegre, a gente pode conhecer também um pouco de uma época. Totalmente, totalmente. Porque para além desse Sioma, né? Para além dos retratos dos populares, ele tem todo um resgate daquela cidade de Porto Alegre do tempo do bonde, né? O filme também vai atrás desse imaginário dos anos 50, em que a cidade de Porto Alegre tinha uma Rua da Praia bem diferenciada, tinha um teatro São Pedro com uma vivência cultural dos grandes navios que por aqui passavam, né? O Sioma também é o fotógrafo da enchente, né? Ele fotografou a enchente de Porto Alegre. Uma das fotos dele bem conhecidas é ali a rua onde tem o Guáspare, com um barco, né? Com a água tomando conta. Então, a Eneida começou, a Eneida Serrana é fotógrafa, né? E começou, ó, esse é o Teatro São Pedro, porque ele também era o fotógrafo oficial do teatro, então ele tem toda uma documentação de espetáculos que por aqui passaram, né? E atores conhecidos daquele período. E esse acervo hoje está... Esse acervo está prático, a grande parte do acervo pertence à família. Ele tem dois filhos, o Irineu e o Samuel, que são personagens também do nosso filme, né? Ajudam a contar a parte dessa história. Eles doaram, porque a fototeca de Porto Alegre, aqui no Museu Joaquim Felizardo, tem o nome do Sioma Breitman. E o... Tem um concurso fotográfico que a prefeitura promove que também leva o nome deste fotógrafo, né? Então, eles doaram, a família doou uma parte desse acervo para a fototeca. Então, tem uma série de fotografias dele ali, noivas, Porto Alegre, alguns eventos importantes, né? Mas eu ia contar um pouco a história da Eneida, né? Como é que surgiu essa união dela comigo, minha com ela, para fazer esse filme? A Eneida já fez um outro livro, de um outro fotógrafo, Lunara, anterior, um fotógrafo anterior ao Sioma. E ela tem todo um trabalho de pesquisa nessa área da fotografia. E ela estava desenvolvendo o trabalho no sentido da publicação de um livro. E, a partir de uma historinha de procura e de resgate de pessoas fotografadas pelo Sioma, sugerem a ela, mas isso dá um filme, né? As histórias que dão um filme. Que é a história do Negrinho José. Um popular, engraxate, menino na época, fotografado pelo Sioma. E essa fotografia, passado muitos anos, foi exposta no final dos anos 70, já também no final da vida do fotógrafo, numa galeria, com uma série de outros retratos, uma espécie de retrospectiva do Sioma. E essa foto desse menino engraxate está ali. E também foi registrado pelos jornais da época que o menino, que já não era o menino, já era um senhor, comparece à sessão e diz eu sou o Negrinho José. Pois a Eneida conseguiu localizar o Negrinho José, que hoje é o pai velho. É um senhor que continua circulando pelo centro de Porto Alegre. e que foi um momento muito emocionante do nosso filme, esse encontro dele com a própria fotografia. Porque a gente viu no filme um mecanismo de homenagear o objeto fotográfico e fazer com que as pessoas resgatem uma importância que a fotografia vem perdendo enquanto objeto único, enquanto um objeto quase, muitas vezes, sagrado de uma família. Isso hoje no celular a gente tem aí 500 fotos quando muitas vezes da infância tem pessoas que não tem nenhuma. É verdade. Karine, brigadão pela tua participação aqui. Lembrando então que o documentário Sioma, o papel da fotografia pode ser visto amanhã, sete horas da noite, na sala PF Gastal, lá na usina do gasômetro. Muito obrigada, então. Esperamos vocês lá. E nós encerramos o programa de hoje com uma homenagem a Nico Nikolaevs, que hoje é aniversário de nascimento do Nico e ele estaria completando 57 anos de idade. O Nico faleceu em fevereiro deste ano e deixa saudade eterna. A gente assiste agora um dos sucessos do cantor e compositor, a música Feito um Picolé no Sol, numa gravação da TVE para o programa Palcos da Vida. A Música Quero um barco, meio mar, o meio não achei, não veio, pra sair do charco feio. Quero um barco, meio mar, um porto, meio lar, um corpo feito pra se amar e sem receio. Meio assim doente, de repente, cheio desse olhar ausente, meio louco. Meio no sufoco, meio coca-cola, meio mal da bola, meio inconsequente. Como se no meio da cidade, na velocidade, na saudade, na maldade à toa, nessa claridade, tanta coisa boa. Se desmancha feito um picolé no sol, e feito um picolé no sol, eu quero estar agora. Pra esquecer do mal que tá lá fora, me esperando pra cobrar a taxa, tá com a mão toda suja de graxa. Tô ficando meio assim, xarope dessa lenga, lenga. Já amarrei o bode, pode crer, que tudo tem a ver com tudo, tem a ver com o mundo, tem a ver com ser perfeito. Tá na rua, tá na banca de revista, tô na pista e não te desconcerta. Sempre alerta, na notícia esperta, nesse compromisso numa dose certa. Veio como onda, bomba, longa história, nua e sem certeza, sob a mesa tua. Crua e sem semente, mente me confunde, funde a minha tua, nesse instante ante. Vejo um pôr do sol brilhante, como nunca dantes me arriscara, e foi tomar a cara. Um primeiro passo, de um segundo passo, de um terceiro passo, eu acho. No caminho dessa descoberta, não tem compromisso, com trilhar o que já foi trilhado. Deixo tudo alheio do lado, e parto cego e sempre em frente. Um tanto quanto alucinado, e nada para estar presente, nada como estar assim, ciente. Sem estar cansado, sem estar à margem, sem estar doente, sem faltar coragem. Sem querer fazer charminho, sem querer carinho, sem querer carona. Quero um barco meio mar, um porto meio mar, um corpo feito pra se amar. Crua e sem semente, mente me confunde, funde a minha tua, nesse instante. O primeiro passo, do segundo passo, do terceiro passo. E depois, sem estar. O primeiro passo, do terceiro passo, do terceiro passo.